Tô de volta, vamos falar de economia, se você tá se organizando pra comprar a cesta de Natal, presta atenção, porque de um supermercado pra outro, os preços estão variando e muito. O Procon fez uma estimativa e agora Carlos Giacomelli chega por aqui pra contar pra gente. Tem que pesquisar, né, Carlão? Boa tarde pra você, suas informações. Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Bárbara, uma variação grande de um mercado pra outro, né, nos preços dos produtos de Natal. Então, quem vai fazer a ceia aí no dia 25, é importante prestar bastante atenção pra essa diferença. Essa variação, de acordo com esse levantamento do Procon São Paulo, chega a 124%, portanto, o dobro aí do preço de um local para o outro. Só pra você ter uma ideia, um azeite que foi verificado nessa pesquisa foi encontrado a R$ 19,98 em um supermercado e a R$ 44,90 o mesmo azeite em outro local. Portanto, uma das dicas que os especialistas dão nessa época, né, é fazer uma lista do que realmente vai se consumir nessa ceia pra se comprar exatamente esses produtos. E antes de ir ao supermercado, pesquisar em vários locais pra saber qual oferece o melhor preço. Então, essa lista, segundo eles, é importante, porque daí a pessoa não vai ao supermercado e não vai comprar num impulso produtos que realmente não vai consumir. Então, pra quem quiser economizar, é importante fazer essa lista e pesquisar nos supermercados. Quanto à alta de produtos, de acordo com o Procon do ano passado para esse, o reajuste foi de cerca de 17% no preço da cesta de Natal. Volto com você, Bárbara. E a gente sabe que a ceia do brasileiro não vai ser tão grande como dos outros anos, né, Carlão? Obrigada, viu? Bom trabalho pra você.